Fala galera do Pará, fala galera de Marabá, hoje a gente vai contar a história do Águia Futebol Clube, né? O Águia que é o nosso time do interior querido, hoje a gente vai contar a história do Azulão, fizemos uma enquete aqui no nosso canal e o Águia foi o vencedor e hoje a gente vai contar a história desse clube muito famoso aqui no nosso estado do Pará e no Brasil já fez algumas campanhas incríveis, então a gente vai comentar hoje. Então se eu fosse você, se inscreva no canal e acompanhava outras histórias de outros clubes como o Águia de Marabá, beleza? Vamos juntos e vamos assistir, aperta o play! O Águia de Marabá Futebol Clube é uma gremiação poliesportiva brasileira que tem como principal modalidade futebol sediada na cidade de Marabá, no estado do Pará. Suas cores são azul e branco, sendo um dos mais tradicionais times do interior do Pará. Dado ao seu tempo de profissionalização, é um dos times futebolísticos mais bem-sucedidos do Pará, se considerados brasileiros Série C e D, onde somou 11 participações, sendo o sexto maior pontuador da Série C dentro do período de 2009 a 2017. O Águia de Marabá Futebol Clube foi fundado em 22 de janeiro de 1982 sob o nome de Águia Esporte Clube e teve como primeiro presidente o desportivo Revinado Molheiro, que contou com o apoio de Valdemir Pereira Lima, o Bisourão, para fundar a gremiação. O Águia então disputava o Campeonato Marabaense da segunda divisão daquele ano, era um time composto de jogadores amadores, até que chegou em 1984, disputou a segunda divisão também do Campeonato Marabaense e aí ele subiu a elite da primeira divisão. Nos primeiros anos o Águia teve uma profissionalização, pela primeira vez ele chegou a disputar em 1999 o Campeonato Paraense, onde em 2000, no ano seguinte, começou como profissional finalmente o Águia depois de conquistar o título da Copa Ferreirinha, que era um campeonato ali em Marabá, ele conseguiu a chance de também ali disputar junto com os demais times paraense. Em 1999 o Águia também terminou em quarto melhor lugar naquela época, ele teve destaques, jogadores destaques, que fez com que ele pudesse galgar anos a mais para continuar e fez a primeira participação na Série C daquele ano de 1999. O Águia de Marabá teve uma década de consolidação em 2002 a 2012. Em 2002 o time não teve uma boa participação no sertão estadual e terminou a temporada sendo treinado pelo diretor de futebol João Galvão, que é figurinha carimbada do Águia de Marabá. E ele também em 2008 a equipe conquistou o acesso ao brasileiro na Série C. O Águia teve seu período de maior regularidade, somando oito participações consecutivas em 2008 até aos anos ascender, quase chegou na Série B, ficando em quinto lugar na somatória geral. E no mesmo ano de 2008 a equipe ganhou a taça Cidade de Belém, equivalente ao primeiro turno do Campeonato Estadual, ficando com o vice-campeonato após disputar com o Remo em 2010. O time conquistou a taça, Estado do Pará, o título do segundo turno no sertão estadual também, contudo a disputar a final com o País Novo perdeu a disputa pela taça Açaí, que foi o título de 2010. Hoje, atualmente, o Águia, na verdade, de 2013 a 2015, ele começou a ter um declínio. Depois de baixos rendimentos em campeonatos estaduais e também na própria Série C, o Águia começou seu declínio, começou a faltar caixa, dinheiro e o clube, em 2014, passou muito perto de ser rebaixado, só se salvou na última rodada da Série C. E neste ano, em sua pior campanha desde então, foi rebaixado para o Campeonato Parense da segunda divisão, a famosa Segundinha. Porém, em 2015, o rebaixamento foi certo e o Águia acabou sendo rechado para a Série D do Brasileirão de 2016, onde até hoje ainda não retornou para o Campeonato Brasileiro. O Águia está há três anos sem disputar um Campeonato Nacional Brasileiro. E em 2015, o Águia conseguiu voltar para o Campeonato Parense, teve o acesso de 2015, pelo menos conseguiu voltar. E hoje, o Águia está no Campeonato Parense, onde ele conseguiu retornar. Esse ano, ele fez uma participação no Campeonato Parense. Desde então, desde quando foi rebaixado para a Segundinha, conseguiu se manter desde 2017, 2018. E esse ano também, esse ano ele terminou na fase de classificatória geral. Só que, no grupo, quase o Águia conseguiu fisgar uma vaga para a semifinal, terminou em terceiro lugar do seu grupo disputado. O Águia tem uma rivalidade também. Ele tem uma rivalidade muito forte com o Independiente de Tucuruí, que é um clube daqui do Estado do Pará. E também com o Gavião Kikategê, que é um outro clube onde o Águia tem um rival, né? Para você que não sabia. E o Águia também tem um estádio com uma capacidade de 4.500 pessoas que podem ocupar, que é o estádiozinho de Oliveira, que fica em Marabá mesmo. E também o Águia, ele é um clube que tem uma torcida. É uma torcida que, em jogos decisivos, já foi muito forte. Principalmente no Campeonato Parense, principalmente na Série C mesmo. Tem duas torcidas que são mais conhecidas. Uma é a Revolução Azul e a Fiel da Folha, que são duas torcidas organizadas. E a Toan, que é uma outra torcida organizada do Águia. O Águia também possui alguns títulos, alguns títulos que fazem com que ele seja a quarta força do Estado. Ele tem aqui, como eu estou mostrando para você aqui na tela, esses são os títulos do Águia de Marabá. O título mais recente, ele tem o vice-campeonato paraense de 2015, de forma invicta. Tá certo? E aí o Águia, ele não tem nenhum título nacional. Mas quem sabe aí o Águia de Marabá pode retornar. Outra curiosidade sobre o Águia também, foi que em 2008 ele conseguiu quase um acesso, né? Como eu já tinha falado, para a Série B. Em 2008 ele ficou em quinto lugar na Série C. E em 2009, um ano seguinte, que foi a ascensão do Águia de Marabá, o Águia derrotou o Fluminense pela segunda fase da Copa do Brasil de 2009, que tinha também o Fluminense como campeão, Parreira, né? Que é o nosso, um dos campeões da Copa do Mundo, né? Foi que era técnico da época do Fluminense. O Fluminense que tinha Fred, tinha outros jogadores que eram estrela, Thiago Neves. E o Águia de Marabá surpreendeu todos e venceu o Fluminense de 2x1. Que foi essa campanha do Águia. Foi no mínimo curioso, mas a torcida paraense abraçou o Águia de Marabá. Também, algumas participações do Águia, né? Eu vou aqui fazer o checklist para você aqui agora. No Campeonato Paraense, o Águia já disputou 21 temporadas, sendo vice-campeão de 2008 a 2010. Disputou a segunda divisão uma única vez. E essa única vez quando a disputou foi campeão, que foi em 2015. A Série C, o Águia de Marabá já disputou 10 vezes, né? Sendo que a maior colocação foi em quinto lugar em 2008. E a Série D, disputada em 2016, onde terminou em 24º lugar. A Copa do Brasil apenas 3 vezes. E também, recentemente, o Águia teve uma participação nas quartas de finais da Copa Verde. Onde foi eliminado pelo Paissandu. Foi a temporada do Águia de Marabá. Tá certo? Então, o Águia de Marabá ainda está se recuperando. Teve uma época muito boa. Uma época muito boa mesmo, né? Aqui no estado do Pará. Onde o Águia já foi o terror para Remo e Paissandu, principalmente no Campeonato Paraense. É um clube muito querido por muitas pessoas. Até porque ganhou na votação quando a gente fez a comparação aqui com os outros clubes que a gente queria saber um pouco da história. Você que não sabia um pouco da história do Águia de Marabá. O Águia, para se você tem uma noção, já revelou jogadores também. Como o nosso sauloso Bruno Rangel. Um jogador que fez história no futebol brasileiro. Principalmente aqui no estado do Pará. História que eu digo que ele teve um destaque no Águia de Marabá. Depois foi para o Paissandu. E depois rodou por alguns clubes até chegar a Chapecoense. E foi o clube onde o Bruno Rangel foi artilheiro da Série A. Outro jogador que eu acho que vocês pouco desconhecem também que passou pelo Águia de Marabá. Foi o Vitor Ferraz em 2010. Hoje o atual lateral do Santos. Um homem de confiança do Santos. Hoje o Vitor Ferraz já passou pelo Águia de Marabá também. O Águia de Marabá também já teve o primeiro jogador com nome indígena. Então o Águia de Marabá tem essas surpresas aí que eu acho que poucas pessoas sabiam. Dessas façanes do Águia de Marabá aí. Então se a gente esqueceu de algum detalhe sobre o Águia de Marabá. Se você é de Marabá, coloque aqui embaixo. A gente fez uma pesquisa muito envolvida com algumas informações de alguns torcedores. E algumas também principalmente pela internet. A gente juntou todas as informações para passar da melhor maneira para você. E você torcedor do Águia? Você gostou da homenagem para o seu clube? Deixe aqui nos comentários e vamos dar um super like aqui. Vamos metralhar de like aqui. E você quer ter a história do seu time sendo contado aqui no nosso canal? Deixe aqui nos comentários. Vamos interagir. E eu tenho muito certeza que o seu time pode estar tendo a história contada aqui no canal. Vamos fazer uma enquete novamente. Tá certo? E aí se inscreva no canal. Não esqueça de colocar a notificação que isso nos ajuda muito a nós continuarmos colocando o nosso conteúdo. E para você não perder nenhum conteúdo no canal. Beleza galera? Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixa o seu like novamente. Não vai esquecer hein? Para nos ajudar a gente continuar postando conteúdo. Forte abraço.